Uma gestante com menos de 16 anos de idade teve o pedido de salário maternidade negado pelo INSS. Inconformada, ela recorreu à justiça. Em primeira instância, o pedido também foi negado. O juízo de primeiro grau entendeu que ela não teria direito ao benefício, já que, de acordo com a lei, jovens com até 15 anos de idade, como é o caso da autora, não podem trabalhar. Sendo assim, o magistrado dispensou as provas de que ela era trabalhadora rural. O caso veio parar no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília. Para a primeira turma do TRF1, a jovem comprovou o exercício da atividade rural, o que a coloca na condição de segurada especial, com direito ao benefício. Os magistrados entenderam que, comprovado o trabalho rural da menor, por meio de provas materiais e testemunhais, o salário maternidade é devido. Além disso, as regras de proteção às crianças e adolescentes não podem ser usadas para limitar direitos. E também tem outras provas.